Música Olá amigos e perdidos, eu sou a Gabi e esse é o Lindo da Capa E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu livro favorito da vida Carta de Amor às Mortes, da Eva Delaria, é um romance que dividiu muita opinião do público E eu conheço muitas pessoas que não gostaram, mas eu amei Foi como um balde de água fria e estranhamente eu adorei O livro conta a história de Laurel, uma adolescente que acabou de passar por uma tragédia em sua família E por isso ela carrega uma bagagem enorme de traumas Eu não vou contar qual foi o trauma porque a experiência de leitura fica melhor se vocês não souberem logo de cara Mas enfim, o ponto de partida da história é quando sua professora passa um trabalho diferente Escrever uma carta para alguém que já morreu E obviamente essa pessoa nunca vai receber essa carta Então a Laurel meio que se sente confortável em se abrir e colocar seus sentimentos ali Mas acontece que ela nunca entrega essa carta à sua professora E meio que se torna um hábito dela escrever cartas para os seus ídolos O livro é todo narrado através dessas cartas E a primeira, por exemplo, é para o Kurt Cobain E o interessante é que em vários momentos a pessoa para quem ela está escrevendo está ligada direto e indiretamente ao momento que ela está escrevendo Isso é muito legal Esse livro me surpreendeu muitíssimo Ele trata alguns assuntos pesados, mas a escrita é tão leve e delicada que em momento algum você fica cansado de ler Eu acho que por ser narrado através de cartas, fica tudo muito íntimo Então dá para saber exatamente o que a personagem principal está sentindo E é até meio triste, às vezes, porque a gente sabe que ela claramente não está bem E a gente não pode fazer nada A gente só pode continuar lendo e torcer para que ela melhore logo Esse livro é sentimento e reflexão pura Ele me ensinou coisas importantíssimas sobre diversos tabus Enquanto me envolvia numa poesia melancólica, meio sofrega, mas muito bonita Todos os personagens são muito interessantes, inclusive o interesse amoroso da protagonista E todos os relacionamentos são reais e bem desenvolvidos Esse livro não tem muita ação Na verdade, ele pega mais para o lado emocional da coisa E só o mistério de saber o que realmente aconteceu naquela tragédia te prende até a última página A Laura é uma personagem muito frágil Em diversos momentos eu quis entrar no livro só para dar um abraço nela E ao longo da trama ela vai sim tentando juntar os seus caquinhos Mas no final da história eu só sabia chorar Porque finalmente é explicado o que foi que aconteceu com a nossa garota O que foi que destruiu ela tanto assim E gente, sério, é muito triste saber o que rolou com ela E ainda mais saber que isso acontece todos os dias no mundo em que vivemos A realidade do que aconteceu e ainda a dúvida que é deixada no ar é como um tapa na cara que te deixa desnorteado por horas E talvez dias se você for sentimental como eu Carta de Amor aos Mortos nos ensina muito sobre o luto, perdão e o poder de perdoar a si mesmo Sobre amizades, as que constroem, as que destroem, sobre o amor e suas várias faces Que cada pessoa possui sua identidade, que cada uma tem o seu tempo E também que todos nós devemos fazer terapia pelo menos uma vez na vida Eu amo esse livro e tudo o que ele representa Toda a sua história e seus altos e baixos Todas as frases que marquei e depois escrevi no mural do meu quarto E também porque foi um grande amigo que me presenteou uns anos atrás Dizendo que era o seu livro favorito Então eu li e viro o meu favorito também Recomendo o Carta de Amor aos Mortos a todos aqueles que gostam de mergulhar em emoções Acompanhar a história dessa garota é como matar seu coração ao dela e sentir tudo aquilo que ela sentiu A leitura é meio pesada, sim, mas afinal não é só de leituras leves que se vive o leitor E se você ficou intrigado sobre o que acontece aqui, eu recomendo muito que você leia Espero de verdade que o Laura toque o seu coração assim como tocou o meu E se prepare para chorar, bastante O vídeo de hoje é ficando por aqui Não se esqueçam de comentar aqui embaixo qual livro você está lendo nesse momento Porque eu adoro indicações E é isso galera, não se esqueçam de compartilhar com os amigos Deixem o like se gostou E também ative o sininho para receber notificações desse e de outros vídeos Porque aqui no canal Cultura Barulho Oficial tem muito conteúdo legal Tchau, tchau, até a próxima história Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau